Meu irmão, só na Champions pra tu encontrar O alto nível que foi a batalha lá no Etihad Jogão, o City tentou espancar Uma tropa do calvo trombou com a dupla Vini Benze No outro jogo o clã vermelho passou o caminhão 2x0 ficou baratinho Mas te confesso irmão que eu só penso em City Madrid Chama a polícia que eu tô na brisa Debrini meteu de cabeça, Jesus fez mais um Itaon O Benzei desceu a madeira de esquerda e o Foden mostrou que é foda Fernandinho comeu poeira e não encontrou uma vadão Bernardo acertou na forca, mas acho que surge o cavadão barbudão Mané na Champions League, meu conselho é separar tudo pra ver Que ela vai fritar seu coração Tem time que ainda é sem pentelho, mas é duro de deter E mais, é só craque e apelão Que champions Pulsão Fez o submarino afundar Mas meu amigo, cuidado que os cara adora zebrar Deu bom A dupla mané e Salah Bati no massacre, senão se machuca o sorriso, né? Será que a zebra volta a sorrir? Ou já passou o pulsão? Do outro lado rola um madre Ou dá pro carecão? Gente, meu parça É isso aí Só jogo zika Ai que delícia Já teve a virada surpresa Que deixou o shake sem chão O PSG caiu pela ladeira Com o hat-trick do barbudão Depois Chelsea virou a presa Em outro jogaço doidão E agora foi o 4x3 Que eu fiquei mais loucão que o padre do balão Mané na Champions League A meu conselho é separar tudo pra ver Que ela vai fritar seu coração Tem time que ainda é sem pentelho Mas é duro de deter E mais É só craque e apelão Oh, 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 oh. Team Champions